Presidente, já que a gente vai aguardar um pouco a relação do STJD, até para dar um alento à torcida, em relação a 2017, independente de série, comissão, diretoria, jogadores, como é que está o pensamento do presidente Beto? É verdade, Malik, agora é um momento de pedir desculpa e pedir um pouco de paciência ao torcedor americano. O América não se pronunciará até alguma definição concreta do STJD, agora nem por isso o planejamento e as mudanças necessárias para iniciar 2017 estão paradas. As contratações, as decisões estão andando naturalmente e acreditamos que até a próxima semana nós podemos dar ao torcedor americano a atenção à qual ele merece e poder falar dos nomes que foram renovados e dos nomes que possivelmente virão compor o elenco do América para 2017, já que ontem tivemos um evento importantíssimo, que é o evento da Copa do Nordeste, já sabemos quais são os nossos adversários e não podemos fazer um time que não fique à altura dos nossos adversários para que nós possamos, dessa vez, avançar de fase na Copa do Nordeste. Comissão técnica, por exemplo, segue o mesmo rumo das decisões? A mesma coisa, próxima semana o torcedor americano ficará sabendo tanto das contratações quanto também do posicionamento da comissão técnica. Vai haver uma entrevista coletiva? Sim, com certeza.